Para os amantes do mar, do sossego, para aqueles que apreciam a vida ao ar livre, esta é mesmo a moradia certa. Está a apenas 5 minutos da praia, tem piscina e este magnífico jardim. São 6 divisões num terreno de 322 metros quadrados. Está situada numa das melhores zonas da Arueira, com fáceis acessos à ponte para a cidade de Lisboa. No piso térreo tem um corredor que dá acesso a um quarto, uma sala de jantar, uma generosa dispensa, uma cozinha que fica equipada com todos os eletrodomésticos e uma sala de estar com recuperador de calor para toda a casa, tornando as noites frias de inverno num ambiente muito, muito acolhedor. Todas as janelas são duplas de corte térmico e acústico. Nas traseiras da moradia tem acesso também através da cozinha. Existe ali uma churrasqueira, uma lavandaria e ainda um canil. No piso superior encontra uma marquise transformada em escritório, bastante ampla e com imensa luminosidade. Uma casa de banho com banheira, 3 quartos, 2 deles com roupeiro e ainda 2 arrecadações. Venha já visitar. Não perca esta grande oportunidade de viver a poucos passos do mar. Não perca esta grande oportunidade de viver a poucos passos do mar. Não perca esta grande oportunidade de viver a poucos passos do mar. Não perca esta grande oportunidade de viver a poucos passos do mar.